86 minutos do segundo tempo, Tchabalala, ô Tchabalala, que fácil hein? Nenhum lateral consegue cobrar mais. E lá vem o Riga, ô meu Deus! E o Jimenez ali com o Kerata no Camilo, o Camilo já tocou ali, que enfiada de bola pra Ricardo Jesus, sobrou pra Ricardo Jesus. E ele não corre, meu Deus, é Valdinho. Ricardo Jesus bateu, Ricardo Jesus bateu! É a mirada do Kerata no Camilo, é a mirada rica viu Jesus, quatro, até rapaz de jogo, ele é sempre emocionante, fantásticamente falando. É o que você quer dizer, é o primeiro atleta, o primeiro atleta, ele é o primeiro atleta, ele é o primeiro atleta! O primeiro atleta! Goal! Goal!